Música Finalizando o nosso encontro marcado dessa semana com a Márcia Padilha, promotora de eventos, direto aqui de Campo Bom, estamos no Café Paris, um convite pra você vir conhecer aqui no centro da cidade o Café Paris. Márcia, finalizando essa série de entrevistas, amanhã nós temos o grande evento aqui na cidade de Campo Bom, hoje é o último dia das inscrições, né? As pessoas ainda podem se inscrever até que horas? Até as três da tarde, depois não dá mais. Três da tarde é o limite? É o limite. Porque amanhã às quatro já é a reunião geral, né? Isso, amanhã às quatro horas a reunião geral com os pais e as candidatas. Depois disso nós temos o ensaio? O ensaio às quatro e meia e depois a apresentação dos candidatos e depois segue o desfile na passarela. Muito bem, essa é a sequência do evento que acontece amanhã que vai estar escolhendo diversos candidatos e candidatas para grande final estadual que acontece vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro lá no Guarita Parque Hotel em Torres com a produção e direção da Geni Raio. Sem dúvida alguma, Marcia, acho que deve ser gratificante para ti, né? Poder estar auxiliando diversos candidatos e candidatas, porque tu viveu essa emoção como mãe e também como miss, né? Então realizar praticamente um sonho das pessoas deve ser muito gratificante para ti. Nossa, é maravilhoso, não sabe como é bom. Porque eu fico imaginando assim o sorriso das mães quando vê ali a filha, independente de resultado, elas se emocionam somente pela participação da filha, né? Sim, com certeza. Mas se vier uma faixa aí... Nossa, a felicidade é maior. O sorriso também... Ah, sim, com certeza. O que tu diria assim para mamãe e papai, a última dica assim aquela que vale a pena viver essa emoção com as pessoas certas, com os profissionais corretos, né? Vale a pena viver essa emoção? Vale a pena viver. Só vocês têm que procurar o profissional certo, né? Eu sempre falo isso porque tem que ser assim, né? Senão tu acaba prejudicando a tua filha. Em vez de pensar que está ajudando, acaba prejudicando. Prejudicando, isso mesmo. E eu tô aqui, ó. Faça contato. Bom, eu quero te agradecer, te parabenizar, desejar sucesso. Amanhã a gente tá juntos aí, terei o privilégio de estar apresentando pra ti o evento. Sem dúvida alguma, pra mim também é muito gratificante, né? Contar essa história, assim, estar lá apresentando este evento, desde o ensaio já, vivendo a emoção, porque as crianças é um público, assim, muito gostoso de se trabalhar, né? Sim, tá? Não tem ideia como é legal. Tu vê elas tudo ali bonitinha, desfilando, falando que nem uma adulta. É muito bonito de ver. E também pra mim é emocionante, como eu estou há muitos anos nisso, de ver aquela que desfilou com quatro, cinco anos, hoje adolescente, hoje mãe já, né? Acompanhar essa trajetória, né? É gratificante também. Sim, com certeza. Amanhã a gente se encontra, então? Sim, quatro horas da tarde, quero todo mundo lá. Etapa municipal de dez cidades, todas vão, cada categoria, pra grande final, 24 e 25 de fevereiro lá em Torres. Isso mesmo. Faz mais um convite pra gente finalizar, então. Bom, meninas, eu tô esperando vocês, tá? A sociedade, 15 de novembro, no centro de Campo Bom, às quatro horas da tarde, todos ali. Obrigado, Márcia, foi um privilégio estar conversando contigo, sucesso nessa carreira de promotora de eventos e que a gente possa estar juntos em muitos eventos. Com certeza. Márcia Padilha conversando conosco no encontro marcado dessa semana, que volta na segunda-feira, semanalmente, destacando aqui uma personalidade no canal. Um excelente final de semana, a gente se encontra amanhã, hein? Quatro da tarde a reunião, quatro e meia o ensaio, na sequência a apresentação e o desfile deste concurso renomado no estado do Rio Grande do Sul, o Beleza verão dois mil e dezoito.